Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o apóstolo São João, ele não teve como calcular, medir, pesar, dizer, expressar o tamanho do amor de Deus. Por isso ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue dizer de que maneira foi esta, porque o amor de Deus é incalculável. O amor de Deus é tão grande sobre nós, a humanidade, que João não teve como dizer o tamanho do amor de Deus. E a Bíblia continua dizendo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este perecer aqui, meus irmãos, é vir ser destruído, mas que esta vida, ela não possa ser só nesta terra, mas ela possa ter uma vida eterna, porque a vida eterna é a vida após a morte. A vida eterna é a vida da alma. A vida do Espírito é a eternidade com Deus. E Jesus, ele veio para ser pregado, morto, crucificado na cruz do Calvário, para que todos nós, aquele que nele crê, como diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, meus amigos, moradores desta comunidade, que o Senhor Jesus, ele quer salvar as almas de todos os homens. Não é a vontade de Deus que nenhum homem pereça ou perda a sua vida, mas é a vontade de Deus que nenhum pereça, que todos tenham a vida eterna. Mas para isso, diz a Bíblia, que é preciso a gente crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi aquele que morreu na cruz. E o fato dele ter morrido na cruz é porque ele é o Salvador. E é o terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos e está assentado à direita de Deus. É verdade que sabemos nós que todos nós, um dia, vamos passar pela morte. Ou mais cedo ou mais tarde, todos nós, um dia, vamos morrer. E esta é a preocupação da humanidade. O homem tem gastado dinheiro com a sua saúde. O homem tem gastado dinheiro com o seu bem-estar. O homem tem planejado a sua vida. E muitos têm vestido, até mesmo antes da morte, já pensando na sua morte. Já existe hoje o plano fúnebre, que você pode comprar o seu caixão e incluir outras pessoas nesse plano. Caso morrendo, já tenha o caixão certo. Pela empresa São Lucas, tantas outras empresas. Já há pessoa que já compra a cova antecipada no cemitério. Já manda fazer o túmulo de mármore, de granito. Já se organiza, para depois que morrer, não dar trabalho a ninguém. Nem deixar despesa. Mais uma coisa eu pergunto. E o que essa pessoa tem feito pela salvação da sua alma? O que essa pessoa tem feito para a eternidade da sua alma? O que essa pessoa tem feito, pastor, mas depois da morte acabou? Não tem como o homem se planejar para a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus foi enviado por Deus para vir à terra e para morrer e a morte de cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação garantida. Tenha a vida eterna garantida. Há também uma possibilidade. Há também um meio.